Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 8, Jogos de Cloders, Além da Nuvem. Ficamos os quatro assustados e aliviados ao mesmo tempo. Lá estava um adulto, um professor responsável, concordando com uma teoria louca de quatro adolescentes sobre mensagens do futuro. Algo que mais pareceria enredo de filme B, ficção científica barata. Pelo menos, se estávamos certos, tínhamos procurado a pessoa certa para ajudar. Assim achei eu, naquele momento. Leandro decidiu perguntar algo, após algum silêncio de todos. Professor Melo, essa situação sendo verdadeira não poderia acabar criando um tipo de determinismo em nossas ações? Mais ou menos, Leandro. De certo modo já somos determinados por uma série de condicionamentos naturais e sociais. No entanto, não acho que as minhas, ou as suas, condutas foram determinadas, mas sim influenciadas. No final foram nossas escolhas que nos conduziram aqui. E por que será que só alguns receberam mensagens e outros não? Se essa neurointernet é o próximo passo da internet não deveria funcionar para todos? Perguntou Vini, indicando como ele e Leandro não receberam nenhuma mensagem. Melo ficou mais uma vez em silêncio e pensativo, alisava a barba e olhava fixamente para alguns objetos enquanto refletia. Finalmente ele falou. Eu acho que consigo formular uma história que pode responder a tudo isso. Então nos fale, tio Melo. Há pouco tempo atrás eu larguei de lecionar na universidade por conta de minha frustração com os jovens da geração anterior à de vocês. Eram pessoas com toda chance do mundo para se tornarem futuros líderes e intelectuais bem melhores que a minha geração. No entanto, escolheram o lazer barato e a ignorância que a internet também oferece. Decidi que iria dar um passo atrás e começar a ensinar aos adolescentes no ensino médio. Quem sabe assim eu conseguiria promover as transformações de mentalidade que o mundo precisa. Mas com essa escolha acabei perdendo minha esposa e boa parte do prestígio que tinha. Com minha renda caindo muito retomei minhas origens na informática e refiz os contatos com o pessoal de inovação tecnológica. Por isso eu estar atuando como consultor de jogos e modulação de interfaces. Foi nesta época, quando comecei a experimentar novos protótipos para o futuro da interface da internet e dos jogos online, que tive um primeiro desses sonhos. Como disse, para mim sempre foram apenas formas de expressão do meu subconsciente, só agora eles me parecem outra coisa. De lá pra cá venho aprofundando minha presença na nuvem na busca do que me parecia um fio de esperança para o futuro. No caso, querida, você, uma escritora com potencial de influenciar as massas futuras para um outro nível de vida. Eu engoli seco, mas continuei ouvindo com atenção. Porém, no meio do caminho notei que muitas outras vozes presentes na nuvem vinham provocando o movimento oposto. Ao invés de um futuro mais culto e vibrante de criatividade e informação, parece que só aparecem pretensas celebridades de riso fácil. Ele olhou com algum lamento para Vini e fez uma emenda. No seu discurso. Feitas devidas ressalvas a poucos youtubers que sabem ser críticos e inteligentes mesmo que através do escracho. Obrigado, professor Melo, disse Vini com um sorriso um pouco sem graça. De nada, meu jovem. Apesar de toda a minha frustração e desânimo com o futuro, tenho que reconhecer os méritos de alguns de vocês jovens Cloders. Este termo nem existia quando começamos tudo há uns 30 anos. Ele deu um sorriso saudoso, passando a mão na barba novamente. Chamei a atenção dele perguntando. Professor, o senhor acha então que foi o seu envolvimento com as novas tecnologias na nuvem que te permitiram receber suas mensagens do futuro? Acho que algo assim, Meire. Mas isso não explica os nossos sonhos, tio Melo. Eu sei, Marcos. É por isso que eu estou aqui pensando se deixo vocês experimentarem ou não um protótipo do MIT que está em meu carro. Professor, eu acho que essa sua decisão já foi tomada, pois se sua teoria estiver correta e é o contato com a tecnologia que libera o acesso, então quer dizer que com certeza usaremos. Pode ser, Meire. Mas lembre-se que eu comecei a receber as mensagens após usar o aparelho e vocês nunca usaram e já recebem as mensagens. 1. É verdade. Concordiai. Talvez o que acontece do outro lado, na emissão da mensagem, é que seja afetado pelo acesso a esse tal aparelho. Acrescentou Leandro. Bom, seja o que for, acho que explorar essa loucura toda é mais importante que meu contrato de sigilo. Todos vibramos com entusiasmo, pois finalmente iríamos. Conhecer o primeiro visual do que viria a ser a neurointernet. Melo se levantou e foi até o carro para pegar na mala o que parecia ser uma caixa metálica com alça. Ficamos observando da janela lateral obstinado o professor indo até seu carro modesto, ansiosos para ver o que estava dentro daquela caixa. Quem sabe um protótipo para ver o nosso futuro? Nota, se realmente soubéssemos o que estava nos esperando, talvez não estivéssemos tão ansiosos. Ele voltou para a sala com a maleta e a depositou na grande mesa de reuniões. Pousou a mão sobre a mesma e nos olhou com cuidado. Vocês já sabem, mas preciso repetir para reforçar que boa parte de minha renda atual vem desses trabalhos como consultor. E se alguma coisa vazar sobre esses protótipos eu corro o risco de ser processado por quebra de sigilo, além de nunca mais poder atuar como consultor. Já sabemos, professor. Todos aqui irão manter segredo, seja do que for. Disse Leandro, tentando tranquilizar o preocupado Melo. Além disso, o senhor mesmo disse que nossa situação é mais importante que qualquer quebra de sigilo, argumentou Vini do outro lado. Ok. Marcos, você podia fechar a porta e as cortinas das janelas, por favor. Claro. Já indo em direção à porta. E aproveite para se certificar de que o IFI está ligado. Sempre está, tio Melo. Falou Marcos já trancando a porta e caminhando para a primeira cortina. Depois de fechar todas e acender as luzes da sala ele voltou e se sentou junto conosco. Estávamos os quatro sentados e Melo de pé na cabeceira da mesa. Ele abriu a caixa e do seu interior tirou três caixas menores do tamanho de estojos de óculos. Entregou um para mim e outro para Marcos. Depois ele pegou o dele e abriu. Era um par de óculos de aparência futurista com uma pequena caixa acoplada à haste e um fone de ouvido que saia da caixa e ficava pendurado. Acho que é meio óbvio o que vocês devem fazer agora, certo? Tiramos os óculos de nossos estojos e colocamos ao mesmo tempo que ele. Ajustamos os fones de ouvido e olhamos um para o outro, depois para o professor e depois para Leandro e Vini. Eles riram de nós, pois os óculos tinham uma aparência diferente do comum. Eu sentia também os óculos bem pesados. Não estranhem o peso do aparelho. Ainda precisam aprimorar o mecanismo para ficar mais confortável. Não estou vendo nada diferente, tio Melo. Ah, deixa eu ligar o moldem. Ele tirou da caixa principal um aparelho roteador do tamanho de um notebook pequeno com uma antena dobrável. Apertou um botão prata na lateral do aparelho. Algumas luzes verdes começaram a piscar indicando a inicialização. Ao mesmo tempo nas lentes de nossos óculos apareceu a barra de carregar o IFI, muito similar aos de nossos computadores, tablets e celulares. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Música Música Tchau.